Fala galera, estamos aí no sexto vídeo do diário de bordo do desenvolvimento do nosso jogo de luta. Hoje é dia 15 de outubro, eu peço desculpas a galera que acompanha aí, eu atrasei uns dias em função dos compromissos pessoais aí. Enfim, o que nós temos para mostrar hoje? Está aqui a nossa listinha. Primeira coisa, de cara, uma burrice artificial que vocês já vão ver acontecer, a possibilidade de jogar caixas e de receber sombras. Que o personagem, ele... Eles estão, agora eu consigo aplicar sombras no personagem também. Então, o personagem recebe sombras, ó. É para dar uma profundidade maior ao jogo, fica bem interessante. Vou só pegar a galera da luz aqui e vou pegar uma caixa. E vou jogar na caixa. Ha 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 ha. Errou. Joguei pulando errado. Eu também posso pegar a caixa e jogar com um botão eu jogo ela bem perto, com outro botão eu jogo ela longe. E eu posso também, ah, só botar ela no chão. Somente para guardar ela. Posicionar, fazer, resolver com um puzzle. Temos também o amassadinho, que são itens. Esses itens podem dar oito ou podem dar vida. E também temos o nosso cano, o nosso pipe. Voltando então, a gente pode pular com o cano, pode fazer diversas operações. Então, o cano fica na nossa mão igual ao cano, sai da mão. Vou pegar ele de novo aqui. Ah, não tem graça, né? Vamos botar os personagens de novo para a gente poder bater neles. Peguei o cano. Continuando então. Vamos surrar o pessoal. Vocês viram que um personagem, quando eu passo, ele bate no outro, né? E eu posso também. Sucar as caixas. Apertei o botão errado. Aqui embaixo eu tenho escondido um pedaço de pau. Depois disso ficaram também algumas coisinhas técnicas, como prioridade no hit def. A gente pode dizer, por exemplo, que quando ele está dando esse golpe no ar aqui, Se o inimigo for atacar com o golpe parado, ó, exatamente o que aconteceu. Ele dá prioridade para o golpe que eu defini como mais prioridade. Isso acontece aqui, ó. Eu tenho nos projetos, bit actor, hit def. Eu tenho cada um numa das hit defs pré-definidas. Então, por exemplo, um golpe light, ele tem prioridade 1. E um hard no ar, um pulo forte, ele tem prioridade 3. E quando está sendo jogado, por exemplo, tem prioridade 10. Porque se tem alguém sendo jogado por cima de ti, não adianta que o golpe tu der, tu vai levar a pancada. Então, mais ou menos nesse sentido. Ficou aqui ainda. Eu limitei, ah, eu limitei a 30 FPS o jogo para dar uma sensação mais, mais legal. Ah, defesa, defesa. Ó, eu consigo defender o golpe do pessoal. O som ainda não está bem legal, mas é, só por não ter escolhido o caso. Então, eu posso defender o golpe e ele leva bem menos dano. Eventualmente a defesa quebra, tá? Mas eu vou mostrar que a endefesa já existe. Ó, quebrou a defesa. Eu tenho um sisteminha aí de defesa, deixa eu quebrar a defesa. Vamos ver o que mais ficou. Aqui, personagem que me acertou, eu consigo detectar para não levar um golpe de mim mesmo. Um hit def no ar. Ah, no hit def mesmo eu consigo definir quais que são as forças para ser aplicadas no ar e no chão. Tá, o resto é detalhe mesmo. No princípio, era isso aí mesmo. Tá, o resto é detalhe mesmo. Valeu pessoal, até daqui duas semanas